É difícil perder e até superar Quando o amor vai embora, faz o capoeira chorar Ela foi, foi-se embora, foi pra onde? Eu não sei Eu só sei que ela foi, uma mulher que amei Mas aí tem o ditado, de domínio popular Passa bem ou passa mal, tudo no mundo é um passar Oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelá Quando o amor vai embora, faz o capoeira chorar Oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelá Passa bem ou passa mal, tudo no mundo é um passar Oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelá E eu entendi com coerência, foi ela quem me perdeu Oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelá Quando o amor vai embora, faz o capoeira chorar Oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelá Passa bem ou passa mal, tudo no mundo é um passar Oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelá Passa bem ou passa mal, tudo no mundo é um passar Oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê, oi lelê Passa bem ou passa mal, tudo no mundo é um passar Ela foi, foi-se embora Foi pra onde? Eu não sei, eu só sei que ela foi Uma mulher que amei Ela foi, foi-se embora Foi pra onde, eu não sei Eu só sei que ela foi Uma mulher que amei